DJ Dancinhos, pequeno no tamanho e gigante no talento São Patelão Boleto, DJ Danzinho, patocan Patocan, patocan, patocan Dora, dora, dá no ponto, me pediu uma carona Tá passando aí, o carro das piranha Tá passando aí, o carro das piranha Tá passando aí, o carro das piranha Senta por cima da minha piroca Senta por cima e pede a vergonha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Fumo do brain, do dry, do ice Mas prefiro com lampinha Já pardão, eu vou comer essa novinha Prisadão, vou comer essa novinha Já pardão, eu vou comer essa novinha Por cima e pede a vergonha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha DJ Danzins Pequeno no tamanho E gigante no talento Som a papelão boleto DJ Danzinho, patocan Patocan, patocan Darada, darada no ponto Me pedir uma carona Tá passando aí O carro das piranha Tá passando aí O carro das piranha Tá passando aí O carro das piranha Senta por cima da minha piroca Senta por cima e pede a vergonha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Fumo do prém, do dry, do ice Mas prefiro colampinha Já pardão Eu vou comer essa novinha Prisadão Vou comer essa novinha Já pardão Eu vou comer essa novinha Vem foder, foder Vem foder fumar maconha Vem foder fumar maconha Vem foder foder Vem foder fumar maconha 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 A CIDADE NO BRASIL